E aí cambada beleza sejam muito bem vindos de volta para o colecionário Icaro aqui mais uma vez e agora vou complementar para vocês o review do Seiya V1 Revival Cloth Myth peça produzida pela Bandai E como sempre trazendo aqui para vocês a montagem do object, tá? E dessa vez montando aqui o object V1 de Pegasus E sendo bem sincero para vocês, esse vídeo vai ser o mais rápido do canal de montagem de object, tá? Porque eu já montei esse object antes, que nem eu comentei no review do Seiya mesmo, eu já fiz o review dessa versão anterior do Seiya, né? Isso aqui é um relançamento, então já tem aí a montagem do object também, então não vale a pena explicar tudo de novo para vocês Mas de qualquer forma eu quero mostrar para vocês mesmo assim, tá? Eu quero deixar catalogado aqui no canal E assim, é porque a gente não teve mudança no object, entendeu? Ele é exatamente igual ao outro O que teve de mudança desse cloth para o antigo foram as faces do Seiya Agora a armadura é exatamente a mesma coisa, então o que eu vou fazer? Eu vou montar ele aqui e vou conversando com vocês aqui, entendeu? Deixei o Seiya ali no canto para ficar de enfeite, digamos assim, porque esse Seiya é muito bonito, eu gostei dele, enfim E vamos aqui então, ó, vamos montar aqui, ó, se você quiser, que nem eu falei para vocês Dá uma conferida no cartão que eu coloquei agora há pouco aí em cima Para você ver o passo a passo, né? De como você monta esse object Para você ver com mais calma, né? Talvez seja interessante aí você conferir, certo? O encaixe também é exatamente a mesma coisa, tá gente? Realmente nem de aparência muda isso daqui, tá? E eu estou sendo repetitivo aqui, eu sei que já ficou claro isso, mas enfim Ah, e uma curiosidade, em breve vai ter o review de outro Seiya aqui no canal, tá? Vou fazer o review do Seiya Overture, tá? Que é o Seiya V5, né? O Seiya com a armadura do Prólogo do Céu Que é uma peça bem bonita, teve aquela história do downgrade dele lá E decepcionou uma galera aí, mas de qualquer forma eu quis pegar Porque eu gostei muito daquela peça, eu gosto muito do filme do Prólogo do Céu E eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer o review do The Cicloaf aqui Aliás, falando em Cavaleiros de Bronze, eu não fiz nenhum review ainda de nenhum Shiryu E nem do Yoga, né? Que triste Vai ter, tá gente? Pode ficar tranquilo que vai ter sim, tá? O Shiryu V2 vai ser o próximo dos EX, tá? E logo na sequência vem o Yoga Eu não sei quando exatamente, tá? Talvez, aliás, eu minto Talvez o Shiryu V1 venha antes do V2 EX, tá? Não sei, vamos ver o que acontece aí Eu tô me confundindo aqui, quase que eu peguei a peça errada Mas eu preciso realmente dar uma variada Porque, nossa, de ceia nesse canal, quantos eu já mostrei, cara? Esse aqui é o quê? O quinto ceia que eu mostro? Teve o V1, o V2, teve o V3 de dourado lá O que mais? Uma porrada de ceia aí já, né? Parece que eu tô um pouco desconcentrado Enquanto eu falo, não consigo montar o negócio direito Teve uma porrada aí já, né, cara? E precisa variar um pouco, né? Teve o Iki aí, teve o Shun E sabe o que eu tava pensando esses dias? Não seria legal se eles começassem a fazer os cloths do... Na versão mangá dos cavaleiros? Tem muita gente que reclama dessa armadura do ceia, né? Dessa V1 dele Que ela, tecnicamente, não protegeria um cavaleiro de verdade, né? Eu vejo muita gente falando isso Cara, olha a armadura do mangá, cara! Ela protege muito menos do que essa daqui protegeria, entendeu? É legal quando você mexe em um cloth novo, assim Que ele tá cheio de óleo, né? Que ele fica escorregando a mão Dá mais medo de quebrar Legal no sentido irônico, entendeu? Coloca a cintura aqui E essa cintura aqui tem a partezinha de plástico aqui Que é bem perigoso de quebrar isso aqui Que ela é meio frágilzinha Fecha aqui E o que vocês estão achando desses Revivals, hein, gente? O que vocês estão analisando aí, digamos assim? Olha, voou o negócio pra longe Eu falei pra vocês, cara É... Que nem eu falei no review, cara Até agora, o Seiya foi a melhor Red Sculpt Mas as fotos do Shiryu e do Yoga Revival Cara, aquilo tá maravilhoso demais Se você pegar pra comparar o Yoga Antigo mesmo, cara Putz, quase que eu coloquei a peça errada aqui de novo O Yoga Antigo era ridículo, cara O V1 dele, mano Esse novo tá muito bonito Eu não vou poder fazer a comparação aqui pra vocês Infelizmente, eu não tenho o Yoga V1 Antigo Eu poderia ter comprado ele Mas eu fui idiota Se você não ouviu essa história, cara Uma vez eu vi no Shopping Dom Pedro de Campinas Há muito tempo atrás eu vi o Seiya, o Shiryu e o Yoga Todos por 150 reais E eu fui idiota Eu peguei o Seiya, o Shun e falei Né, vou guardar dinheiro Deixa quieto Caiu mais umas peças aqui Fez um barulho meio preocupante Mas aí eu acabei não pegando Tipo, né Me xinguem aí nos comentários Eu mereço, eu sei disso Mas tudo bem, tudo bem A Bandai me deu essa chance aí De me redimir, digamos assim De conseguir os V1, né Que são aí os mais clássicos, né São os mais nostálgicos Não tem chance, cara Eu gosto muito de todos, cara Eu gosto muito do V2 também Do V3 e tal Mas o V1 sempre tem aquele lugarzinho especial No coração, né E é engraçado porque Que nem eu falei pra vocês São armaduras que não existem no mangá São totalmente diferentes as armaduras Dos Cavaleiros de Bronze As primeiras, né Do mangá E enfim, cara Estamos quase acabando aqui já Essa pecinha aqui de dentro Eu não vou pôr não, tá Você pega essa pecinha do meio das asas E coloca aqui dentro Não vou fazer isso não Que pra mim não tem necessidade Vou só desacoplar as asinhas aqui E já dá pra ver como é que fica montado O object mesmo, tá Pega aqui o peitoral E eu falei no começo do vídeo Que esse aqui ia ser um dos mais curtos Talvez não seja tanto assim Porque eu tô falando enquanto eu monto E eu tô enrolando pra montar Por causa disso Porque eu sou lerdo E eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Mas enfim, vamos continuar aqui Tá quase acabando já também É só montar as perninhas aqui Coloca a parte da frente junto aqui Junta as asas aqui Dos dois lados aqui E já era Olha, não, não já era não Coloca certo aqui no estrago Claw, fica aí Já era Object de Pegasus montado Galera, é isso Montado aqui Então o object de Pegasus V1 Revival Que nem eu falei pra vocês É exatamente a mesma coisa Que o outro Que eu já fiz o review aqui E ele é lindo, né Ele é maravilhoso, cara Eu gosto muito do object de Pegasus Cara, nessa versão especificamente Não é o meu favorito Dos de bronze Mas ele continua sendo maravilhoso, cara Ele continua sendo nostálgico Que nem eu já falei aí Várias vezes também E esse brilho, né Do prata aqui Nossa, cara É uma coisa que me encanta bastante Talvez tenha alguma mudança Na cor aqui Alguma cor Tipo o vermelho aqui Da borda da ombreira O dourado aqui O olho do Pegasus aqui Talvez tenha alguma diferença Mas nesse caso Eu não tô conseguindo notar nada Então perdoa o daltonismo aqui Tá, então tem coisas Que eu realmente não noto Tipo o do Shun eu notei O review dele eu notei Que teve uma mudança de cor Do novo pro velho E esse aqui Sinceramente Eu só tô vendo Que ele tá mais novo mesmo Por enquanto, né Ele tá Menos desgastado, né Então Mas enfim Tá aí o object Que nem eu falei pra vocês Eu queria mostrar de qualquer forma E fica aí pra quem tem curiosidade Também de ver O do Revival De qualquer forma Certo? Meus amigos Então é isso Essa foi a montagem Do object de Pegasus V1 Revival Cloth Myth Peça produzida pela Bandai Eu espero que vocês tenham gostado Apesar de ser a mesma montagem do outro De qualquer forma As peças encaixam direitinho Não fica caindo nada Tá? Não tem nada mal planejado Aqui Enfim Se você não conferiu O review do Seiya Revival Eu tô colocando aqui No cartão de cima Pra você ir lá Dar uma olhada Tá bem legal esse review E fica de olho aí no canal Que já tem mais alguns Cloths pra analisar Pra vocês aqui Tá aí É uma linha que eu sempre Vou continuar colecionando Então Fica de olho aí Que vai aparecer uma galera ainda aí Beleza gente? Então é isso Obrigado pra todo mundo Que acompanhou o vídeo Não esquece de entortar o dedo No like Comenta aí embaixo O que você achou Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E ativa o sininho Pra notificação Pra você saber Quando tiver vídeo novo aqui Quando tiver vídeo de massinha De desenho Falando de filme Enfim Review E esse conteúdo todo Que eu posto pra vocês aqui Dito isso Eu não tenho mais nada pra falar Muito obrigado de novo Vou ficando por aqui A gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau